Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a história para vocês, a família do coelho Tibúrcio. Vamos lá ouvir? Dia lindo, campo verdinho, folhas fresquinhas e cenouras deliciosas. Se tem algo a que Tibúrcio não resiste, são as cenouras. E não é por gula não, é que Tibúrcio tem muita energia. Tibúrcio possui dentões engraçados que crescem muito, por isso faz o que mais gosta na fazenda. Então, vai mais uma cenoura? Tibúrcio tem muitos amiguinhos na fazenda. Ismael e Matias sempre chegam aprazados para o almoço, mas eles nunca brigam. Os coelhos estão sempre com seu nariz tremendo, principalmente quando farejam alguma coisa boa. E tem tantos amigos na fazenda, como os patinhos, os pintinhos, os passarinhos, as borboletas e tantos outros, que nem dá para enumerar. Certo dia, Tibúrcio encontrou uma coelhinha. Eles se apaixonaram. Ela era muito linda e se chamava Isolda. Meses depois, Isolda fez sozinha um ninho muito bonito. Estava muito feliz porque ia dar à luz aos seus primeiros filhotinhos. Tibúrcio e Isolda sabem que precisam ficar atentos aos filhotes. Ei, cuidado com o pato, coelhinho. Uma bicada machuca. E muito. Tibúrcio e Isolda se tornaram os coelhos mais felizes. Eram oito lindos filhotes para cuidar. Todos saudáveis e brincalhões. Que responsabilidade! Mas os filhotes de coelho crescem tão depressa que Tibúrcio e Isolda nem precisam se preocupar com eles por muito tempo. Ouvem e sentem um cheiro tão bem, de longe, que Tibúrcio nunca consegue fazer surpresa ao trazer uma deliciosa cenoura para eles. Uma coisa certa. Os filhotes pegaram a mania de Tibúrcio. Jamais largam suas cenouras preferidas. É isso, pessoal. Fim da história. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau próximo. Tchau, tchau próximo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto